Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Como o Natal por si só já é uma tradição, hoje também venho trazer uma tradição do YouTube, que são as tags e portanto venho responder à tag Natal. Se vocês têm gostado do Vlogmas, deixem de já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo aqui na nossa série, na nossa saga do Vlogmas, que vai ser até dia 25 de Dezembro. E sem mais demoras, vamos então dar início à nossa tag e a primeira questão é qual é a tua comida de Natal favorita? A minha comida de Natal favorita é algo que eu acho que nem é muito típico, mas que a minha avó, que é do Alentejo, faz e é maravilhoso, que são costeletas de porrego fritas. E quando nós jantamos na minha avó, é sempre aquilo que nós estamos mais ansiosas para comer. Todas as minhas primas, a minha irmã, enfim, nós enlouquecemos com as costeletas de porrego frito, porque é maravilhoso. Qual é que é a tua música de Natal favorita? A minha música de Natal favorita talvez seja da Mariah Carey, obviamente. É um clássico e faz sentido. Apesar de eu gostar muito da versão também da Ariana Grande, acho que a Mariah Carey consegue ganhar. Qual é o teu aroma de Natal favorito? Eu não sei porquê, mas eu associo sempre o Natal à canela, e portanto o cheirinho a canela para mim é sempre muito característico do Natal, mas também gosto muito de cheiro de frutos vermelhos, acho que também tem muito a ver. Não sei se é porque nós usamos mais vermelho, por causa das decorações, o cheirinho a pinho também é um cheiro muito característico, portanto, dentro desses três, qualquer um deles me agrada. Quatro, quais são as tuas cores preferidas no Natal? Obviamente que é o vermelho, acima de tudo, mas o verde também. O verde e o vermelho fazem parte do Natal desde sempre, e portanto, para mim, são as minhas cores prediletas. Produto labial perfeito para festas de final de ano? Para mim, final de ano é muito brilho, é muita cor, e portanto, a minha sugestão seria um gloss, e eu tenho gostado imenso destes glosses daqui, que são novos, e eu estou a utilizar o tom número 1 neste momento nos meus lábios, mas também gosto deste, que é o número 2, que é assim um vermelhão bem bonitão para utilizar agora nas festividades. Seis, qual o verniz que tem a cara do Natal? Obviamente o vermelho. Eu uso sempre as minhas unhas praticamente lisas, e o vermelho é sempre aquela cor que eu boto no Natal, porque acho que fica lindo. Despeis de estar de pijama ou costumas-te arranjar? Eu, pessoalmente, não gosto de me sentir de pijama, principalmente quando estou com os meus familiares, com os meus amigos, ainda por cima em motivo de festa, portanto, para mim, é se é para arrasar, se é motivo de festa, se é festividade, é para ter glitter no olho e um bom outfit. Portanto, sem dúvida, outfit. Pijama é para dormir. Oito, costumas assistir filmes natalícios? Sim, costumo, e um dos meus favoritos é o sozinho em casa, que para mim faz parte de todos os meus Natais. Nove, qual foi o melhor presente de Natal que já ganhaste? Claramente, tudo o que envolve viagens, para mim, são sempre os melhores presentes. Dez, se só pudesses comprar uma prenda Natal para quem seria? Provavelmente para uma das pessoas mais importantes da minha vida, para a minha melhor amiga, para a minha conselheira, para a minha irmã. Obviamente, tinha que ser minha irmã. Onze, abres os presentes antes da meia-noite ou esperas pela manhã antes de Natal? Normalmente, nós abrimos durante a noite e abrimos antes da meia-noite, porque muitas das vezes nós passamos com os meus avós o Natal. E portanto, eles já não têm muita paciência, também gostam de se sentar um bocadinho mais cedo. E portanto, nós começamos a noite também mais cedo, começamos a jantar por volta das sete, oito, e abrimos os presentes por volta das dez, onze. Portanto, normalmente, à meia-noite já está tudo despachado. Doze, o que costumas fazer nas tuas férias de Natal? Normalmente, costumo trabalhar, que é um costume aqui, fazer vídeos para o YouTube. E, essencialmente, aproveitar para estar com a minha família, com os meus amigos. E também é o mês do meu aniversário, portanto, normalmente, também aproveito esse mês para me mimar um bocadinho mais. Treze, quais são os teus desejos de Natal? Os meus desejos de Natal é estar com as pessoas que eu mais amo, estar com a minha família, toda a gente saudável, toda a gente feliz, mas, acima de tudo, saudável, porque nós vivemos sem saúde, é horrível, e não podemos desfrutar das melhores coisas da vida. Portanto, comida, saúde e muita felicidade, e muito espírito natalício, que é esta coisa da união, e de nós estarmos todos em conjunto, a saborear uma comida deliciosa. Portanto, estes foram os meus maiores desejos para o meu Natal. A nossa última questão é, para ti, o que significa o Natal? Para mim, o Natal é o simbolismo de união, como eu já tinha descrito na questão anterior, e é eu poder estar perto dos meus avós, estar perto da minha família, e poder, acima de tudo, agradecer por um ano incrível, porque o Natal é quase ao final do ano, e ter esta oportunidade, porque normalmente não passo o fim de ano com a minha família, ter esta oportunidade de unir todos os meus familiares, e estar com eles é realmente muito especial, e podemos partilhar uma comidinha deliciosa, porque quem não adora comida, e quem não adora estar com uma mesa cheia de gente. Portanto, esse é o meu maior significado de Natal, é que toda a gente esteja bem, e que consigamos estar todos unidos. E esta foi a nossa tag de hoje, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, e tenha sido divertido de assistir. É claro, se vocês quiserem responder a esta tag, eu vou deixar as perguntinhas aqui em baixo, e espero pelas vossas respostas, na zona de comentários abaixo, e é claro, espero por vocês amanhã para mais um vlogmas. Beijinhos, tchau!